Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar as minhas compras do Paraguai! Tem essas compras, tem mais né? E lá no canal da Helena vai ter mais compras dela e no canal da mamãe as compras da mamãe. Vamos ver quem comprou mais das três? Quem comprou mais será? Tô achando que eu hein? Ah, na verdade eu tô achando que é a mamãe. Então pessoal, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal pra acompanhar todos os vídeos. E vamos começar, vai, não vamos enrolar não. Mostra aí o que você comprou, a primeira coisa que você comprou. Chicletes coloridos. Mini-minis. Olha que bonitinho, lá estão todos os dois. Olha, tem nomes. Esse é de menta, esse é de limão, esse é de sabor chiclete. Esse é um que é bem ardido que a gente tem no carro. E esse é outro de menta. A Laura acha que vai gostar só do do rosa, mas ela quis pegar porque era colorido, eu acho. Não, eu vou gostar de todas. Todos? Então deixa aqui, vai. Você lembra quanto que a gente pagou, papai? Ai, acho que foi oito dólares. Oito dólares? Acho que foi oito dólares. Baratinho. Vai lá, mostra outra coisa que você pegou, Laura. Que que é isso? Poli Pocket. Uma Poli Pocket? Então mostra como é que é. Oh my God! Oh my God! Deixa aqui. Daí dá pra abrir. Abreu? Eu deixei uma corda aqui, né? Uma corda. Olha o tamanho dessa boneca, gente. E daí ela fica de pé, assim, ó, em lugares, ó. Tem boneca de neve. Olha lá, tem boneca de neve. Daí gira aqui. Daí gira aí, olha. Tem que girar, ó. E tem aqui, ó. Tem o bondinho também. Que mexe aqui pra mim. E aqui, o que mais tem aqui, Laura? Ai, tem uma escadinha. Ah, a escada tem um trenó, olha lá, ó. É um trenózinho. Ó, é um mini trenózinho. E também tem isso daqui, olha. E a Laura tá viciada nessas coisas. Ah, e aqui tem um snowboard, eu acho que é o nome disso daí. É. Ó, a Poli Pocket, olha lá, gulidão. Negócio, quer ver? Também tem outro aqui. Sabia que a Poli Pocket senta nesse lugarzinho. Ai, ó, não tá grudando. Mas ele gruda, ó. Oh my God! Oh my God! Então vai, vamos mostrar mais coisas. Ah, que fofo. E daí dá pra pôr ela aqui, ó. Dá pra pôr ela pra escorregar, quer ver? Põe lá pra escorregar. Aqui, ó. Não, não treinou. Ah, tá. Vai, põe lá. Não cabe, mamãe. Cabe. Olha lá, viu? Mas é que ela escorrega tão rápido que não dá pra ver direito, ó. Ó. Viu? Vamos mostrar o resto das coisas? Vamos? Fecha aí, ó. E daí é legal que fecha tudo e fecha e pronto, ó. Dá pra levar na bolsa. Na bolsa da mamãe pra brincar, ó. Super fofo, não é? Eu acho, olha. Tem a portinha. Aqui é um canção de princesa e aqui abre, só que não fechei direito. Ah, entendi. Vai pra frente e fecha. Lindo, né? Parece um daqueles. Vamos mostrar as outras coisas. Vamos, vai. Quem mais comprou? Meu Deus do céu. Sabe o que é isso, gente? Tem 32 disso aqui, ó. Vamos abrir pra mostrar pro pessoal? Vamos. A gente pode comer um... No final do vídeo pode. Ó. Ó, vem oito barrinhas em cada toquezinho desses. E ó, o que que é? Yummy. Ixi, tá meio derretido. Não tem que deixar o frio. Na geladeira. Aham. Então, já que a gente não pode comer esse, eu já vou mostrar uma coisa que a gente pode comer. Yes! Vou deixar aqui, então vamos separar. Vai tacar então, ó. Mais coisas. A Laura compra brinquedo e coisas de comida. Vai lá, o que mais tem lá, Laura? O que é isso aí? É um chiclete. Olha que chiclete. Vamos mostrar na boca? Olha como é que é. Esse aí, elas comiram vários já. Mostra. Yummy. É um chiclete tipo uma pasta, ó. Vai, tem mais aí ou você já comeu? Esse aqui nós pagamos um dólar. Ah, esqueci de falar. Esse aqui foi 40 dólares, né, Júlio? Foi 40 dólares. 40 dólares. É, foi no Doot Free. No Doot Free. Esse aqui também foi no Doot Free. Esse aqui foi na... Gente, tem uma coisa muito fofa. Casa China. Agora. Casa China e esse Casa China também. Esse aqui foi um dólar. Qual é a coisa mais fofa de animal que existe? Ursinho. Olha que lindo. E agora, olha só. Mostra aí, Laura. Olha o meu nome aqui. Ó. Era personalizado, quer ver, ó. Assim não. E esse aqui, ó. E tem um coração aqui, olha. Esse é um dos melhores chocolates que tem. É verdade, tem um coração também. Vamos mostrar o próximo. Vamos. Vamos por aqui. O que que é isso? Chiclete. Yummy. Mais comida, Laura? Aham. Vai. Vamos mostrar aqui mais. Ah, esse aqui nós pagamos uns 2 dólares. Esses chicletes é horrível. Por que, Laura? Tão bonitinha a caixinha, filha? Come, filha. Come, filha. Mentira, eu falei que era horrível. Olha, vamos ver a validade dele. Novembro de 2020. Tá na validade. Ah, mas é ruim, gente. Sério. Só é bonito. Quer um, Laurinha? Quer provar? Olha você. Pai, come você. Vai, vai. Continua, Laura. Mostra aí. Que ninguém vai querer. Deixa aí. Pagamos um dólar também. Muito bem, né? Pois é. Esse nós não provamos ainda, né, Laura? Provamos. Ela provou do Kutti Frutti. É bom? É? Yummy. Você salvou, então. Um dólar também pagamos nesse. Mostra aí. Um dólar. Esse é bom. Esse aqui é esse. Morão. Esse aqui vermelho. A gente provou o rosa. O que mais tem aí, ó? Ah, esse todo mundo já conhece. Esse todo mundo já conhece. Todo mundo sabe que é bom. Esse aí foi um pouco mais caro. Acho que dois dólares. Não lembro. Dois ou três dólares. A gente provou esse daqui, ó. Eu provei esse daqui. Esse aí? Bom, esse dólar. Vai, o que mais pegou? Tô achando que tem um aí da Helena, não é não? Ou não? Acho que não, né? Outro de morango. E o que mais? Oh, boy. Outro de tutti-frutti. Ainda bem que esse é bom. Tipo, se eu tivesse pego dois vezes. E mais? E esse. Nós compramos nesse shopping em China. Olha só. E o que mais agora? Tá no chão. Vamos mostrar? A sua mochila. Olha. É uma mochila de sereia. Maravilhosa. Ela brilha. Dá pra ver? Legal, né, Laura? Eu tirei, ó. Agora abre aqui, ó. Aqui dentro, ó. No primeiro bolso. Tem coisa. Mostra o que tem aí, ó. Meu estojo. É o estojo que é um conjunto. Olha que lindo. É, só que tem a cauda. É, tem a cauda, né? Mas olha, tem dois compartimentos aqui, ó. Tem um aqui, ele é bem grande, ó. E tem outro compartimento aqui. É. Vamos tirar esse saco? Tirei. E isso aqui eu não sei pra que serve, não. Mas deve ter alguma coisa pra prender o estojo lá dentro. Ou dentro for, no chilo, talvez. É, não sei. Vamos por aí. E abre lá agora que tem mais uma coisa aí dentro. E... Chani Nanã. O que que é isso? A lancheira. A lancheira, tem mais uma coisinha dessa que também te prender. É a lancheira, mostra, Laura. É também de mudar, ó. Tem o rabo da sereira em conjunto, ó. Que abre aqui. É, na verdade não abre. Abre aqui. E olha, é uma lancheira térmica. Ó que legal. E daí tem... Tem o espaço aqui, ó. Pra você prender a garrafa, ó. Legal, né? E aqui, ó. O espaço pra prender o potinho, ó. Legal, né? Lindo. E essas foram para quantas, Laura? Foi. O que que tem aqui dentro da mochila, né? Não. Nada, ó. Mas ela é bem grande, ó. E ela esconde a alça aqui dentro, ó. Então pra levar o... O assim de carrinho é melhor. Ela tem alça também? Ela tem alça, sim, ó. Olha. A gente também. Olha. Ai, não tira que é difícil. Tá aqui, ó. A alça. Tira ela e daí prende aqui, ó. Ah, tá. E tem alça? Tem... Tem aí um negocinho que puxa assim, ó. Daí, ó. Ele bem altão, ó. Dá pra Laura usar bem grandão. Oh, my God. Oh, my God. Né, Laura? E aí? Pessoal. Qual foi a compra que você mais gostou, Laura? O esqueleto ruim. Isso aí, Helena. Eu acho que é da mochila, né, filha? Ou a Paula Hipóquete? Tudo. Tudo? Pessoal, deixe aí nos comentários. Isso aí, Helena. Minha, não te deixe ruim. Eu sou oizinho. Eu também não estou noizinho, tchê. E aí? Então, pessoal, não esquece de ir lá no canal da Helena e ir no canal da mamãe, né? Vai ter mais compras. Pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Tchau, bye, bye, like, 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 like. Chocolates. Aquela pasta virou chocolate. Que legal, né? É muito legal essa pasta. O que é do meu chocolate? Não tem chocolate aqui não, papai. Não, não? Não, tá. Tchau. 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 Bye, bye. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.